É, foi mandado embora do Juventus, tava fazendo cagada lá, agora tá no Uniceia, mas daqui a pouco é mandado embora do Uniceia também. Mas ele é legal, ele é legal, ele é legal. Engaiata, mas é legal. Olha o tiro direto pra equipe do Reumatismo. Bola batida, vai chegar no campo de ataque, subiu, virou de cabeça, não cortou. Chegou no forró, ó o forró, querendo, ó o forró. O jogador mais ativo é o Alemão. Olha a bola batida, vai chegar no filho do Munico, tentou matar, não conseguiu, foi cortado pelo Bruno. Forró fez o corte, tocou no Alemão, o Alemão domina, tentou te baixar na frente, combinou, foi corretado pelos zagueiros. Ó o zagueirão, é isso meu querido, ó o cara que não tem, como é que fala? Coordenação. É, não tem coordenação motora. É a minha empurrada esse cara aí, hein? É o Alemão. O Bozé não tá jogando ele no Alemão, não é? Tá. Olha a bola no forró, dominou, tentou, a bola saiu, se perdeu, ele é de lado, é lateral para o time do Arvoreto, que não tem camisa. Eu pensei que se já tinha jogo de camisa, tá tudo certinho, mas nada a ver. O Brona Zara chegou por aí. O que é o nome de verdade dele? Pega um refri pra nós lá. O que é o nome de verdade dele? De quem? Do qual, do Alemão. É o... Já entrou de cabeça, tocou ali pro cara, vai sentar, chegou o meião, olha agora, é agora, não é agora não, não é agora não, não é agora... Aqui menininha. Opa vai me dar um real aqui. Oi, eu. Cadê? Que sabor que tem? Eu quero, tem sabor de geló não? Tem de abacate? Você sabe que sabor que é, né? Que que é isso aqui? Quem é que tá marido? Organização. Alô, sução. Qual que é o de maracujá? Eu vou pegar o de maracujá. Ó, menininha aqui tá vendendo um gelinho, um real, hein, gente? Vamos comprar da menina aí, hein? Gelão. É. Se você não tiver dinheiro pra bater aqui, ele me deu um real. Você pede pra ele que ele dá um real pra vocês. Tá tudo sossegado. É nóis na pista. Patrocínio. A coisa. Ó, divino produção. Alô, pro chão tem água aqui, ó. Olha o time do Alvoredo no ataque, partiu pra cima dele. Qual que é o nome? Eu esqueci o nome. Eu tô chamando de minha mão, eu esqueci o nome do 11, papá, de vermelho. É o Joaquim. Joaquim, Manoel. Ah, depois da coisa tem canta do Joaquim Manoel. Você pode buscar isso aqui na fábrica da Coca-Cola lá em São Paulo? Maluco, da hora que você está aqui, ó. Vou lá buscar uma Coca, você quer? Eu quero. Fui em casa, já fui no banheiro cagar, alorquei, e eu sempre tinha chegado com o negócio ainda que você está aí. Ó, mas dá uma salve de palma pros caras que estão trocando a luz aí. Você está tudo sem energia aí, viu gente? Se tiver cerveja na geladeira, já era. Traz aqui que nós bebe, pra não estragar. Você bebe, né? Isso aqui, que sabor que você gosta. Sub-zero. Se não for sub-zero, não trai não, que nós não quer, hein? Prama, se bebe, Prama ou não? Babá, bebe, Prama. Bebe, Prama ou babá? Não, então se tiver Prama na geladeira, deixa estragar. Ninguém bebe essa carniça. Ninguém bebe, Prama? Babá, não, você bebe Prama? Fala lá, mas ou não, ninguém gosta de Prama por alguém aí. Porque não é de agudos. Pera? Verdade. Amistadíssimo. Meu, por que não? Pera, para chegar na bola dele. Sabe por que a ventania? Porque o vento levou o cabelo. Ó o brilho. Ó, tem um brilho bonito, né? Olha, tentou cortar de cabeça a bola, vai chegar no ventania, carequinha, brilho, brilhoso. Escapou do primeiro, escapou do segundo, escapou do terceiro, escapou do quarto, tocou do lado, muito forte. Não vai pegar, vai pegar, não vai pegar, pegou. Luz a na área, moleque, não vai tentar de pra não, hein? Aí, meu Guaraná, tá rindo. Põe no banco aí, ó. Põe no banco. Deixa eu cuidar pra você. Encheu de terra? Põe no banco. Vai não, ele caiu por causa da sacolinha, sacola, vai não caminho de sapatinho.